Bom, vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão. Secretário, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a varíola dos macacos, o caso suspeito em patrocínio foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse caso se confirmou ou não? Boa tarde, Alberto Sanarelli, boa tarde a todos os nossos internautas aqui do Patrocínio Online. É um prazer imenso falar com vocês e, realmente, é o primeiro site aqui do nosso município, da nossa região, a divulgar esse caso suspeito da varíola dos macacos, o Mockingpox, agora, popularmente, conhecido, que é o macaco e o vírus, em inglês. Vocês estão de parabéns pelo todo o jornalismo que vocês fizeram, acompanhando os boletins epidemiológicos estaduais. E a gente fica até um pouco feliz, porque sabe que tem uma imprensa participativa, uma imprensa que traz a realidade para a nossa comunidade. Na última sexta-feira, vou explicar um pouquinho do caso, só para que todos entendam. Na última sexta-feira, nós tivemos aí uma alteração na nota técnica, que amplia, então, a testagem e os sintomas nos pacientes. Nós tivemos um caso aqui, em Patrocínio, que procurou uma unidade básica de saúde da nossa rede de saúde pública e o profissional médico, após consulta, avaliar, entendeu que enquadrava, então, nos novos protocolos. Automaticamente, nós colhemos a amostra do material, informamos e notificamos a SESC, a Secretaria Estadual de Saúde, para podermos, aí, então, descartar ou confirmar esse caso. Não ficamos parados. Diante disso, dessa informação, já movimentamos toda a nossa equipe. E este caso, este paciente, nós solicitamos que ele fosse, então, passado por um especialista na área de dematologia, para a gente poder, então, fechar esse diagnóstico. Passou-se por essa consulta com especialista e ele fechou o caso como um caso de catapora. Mas, nós, por precaução, já tínhamos enviado à Secretaria Estadual de Saúde todos os parâmetros e todos os exames laboratoriais para poder ser analisado, então, a nível central de estado. Aí, então, foi realmente submetido ao boletim, esse caso suspeito, aí, desse paciente de patrocínio. Mas, nós já acreditamos, depois de fazer todo um levantamento, um estudo, se esse paciente esteve em outro município, se ele esteve em viagem para fora do país, ou mesmo aqui dentro, esse paciente nos informou, informou a equipe de vigilância epidemiológica do município, que tem dois anos, que não sai do município, tem um relacionamento estável aqui dentro do nosso próprio município. e essa companheira ou companheiro também não fez uma viagem nos últimos tempos. Bom, naturalmente, a gente não divulga a identidade de pacientes, mas idade, sexo, não há problema. Na verdade, por ética, Alberto, nós pautamos sempre em preservar os nossos pacientes, uma vez que temos a confiança da população e nos procurar enquanto órgão de saúde, mas esse paciente, ou essa paciente, ela tem entre 20 anos e 45 anos de idade. Secretário, naturalmente, graças a Deus, foi descartado o caso, mas é importante que as pessoas se precavenham, está chegando aí a festa de Romaria, quais seriam os cuidados básicos? Na verdade, a prevenção sempre é o melhor remédio. Nós falamos muito isso na época do Covid, então, voltamos a reafirmar agora na Mockingpox, que é conhecida como a varíola dos macacos, a prevenção, então, é a prevenção de não compartilhar, realmente, roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais, evitar-se de ter contato físico com quem tem lesões na pele, que é só dessa forma que a gente atrai aí, na verdade, só dessa forma que a gente pega o vírus e aí a gente pode ser que há acometido pela doença. Então, nós pedimos a prevenção de todos, em relações sexuais também, está muito presente essa troca de contato corporal, então, a gente pede que, realmente, a prevenção e as pessoas se conscientizem, porque estamos, realmente, passando por um momento um pouco de alerta no nosso país, com a evolução do número de casos. A cidade de Uberlândia, por exemplo, tem 10 casos já sinalizados lá como suspeitos, aguardando aí a confirmação também. Então, nós temos aí a proximidade com a cidade de Uberlândia muito grande, o contato com os moradores do entorno dessa grande cidade aqui do Triângulo Mineiro, então, a gente fica, então, a prevenção. Você bem frisou, está agora para acontecer no próximo dia 15 a festa de Nossa Senhora da Abadia, lá no Santuário em Romaria, então, a gente pede essa proteção, esse cuidado pessoal, realmente, a todos que vão até lá, que vão ser, nesse momento de fé, que vão até lá para se confraternizar. Secretário, aproveitando a oportunidade sobre a COVID, o último boletim mostrou uma estabilidade com tendência para baixo. Quantos casos registrados no último boletim e na sua avaliação diária aí, da sua equipe que monitora o dia a dia dos casos de COVID, a tendência de baixo está se confirmando ou de estabilidade? Como é que está? Nós estamos aí, realmente, há alguns meses, 60 dias, dois meses, já numa tendência de baixa. Isso é o reflexo, essa Narelle, que nós temos aí da vacinação em massa que nós tivemos em patrocínio. Realmente, as pessoas se vacinaram, a população procurou as nossas unidades básicas de saúde para fazer, então, a sua vacinação. Agora, avançamos e muito na terceira, na quarta dose, nas doses de reforço, através de nota técnica do Ministério da Saúde. Podemos, então, ir avançando a toda a comunidade. Então, protegendo mais contra o vírus, não é que a pessoa não vai contrair o vírus. Ela previne as formas graves da doença. Então, nesses últimos meses, aí posso afirmar que nos últimos seis meses, nós temos uma estabilidade nos casos graves da doença no nosso município. Nós temos a perspectiva de continuar nessa queda, uma vez que o período sazonal de frio, que propracia, assim, é favorável às doenças respiratórias nesse tempo mais frio, eles já se vêm acabando, e agora nós estamos caminhando aí, agora, para os próximos meses, para o verão. Mas vale sempre aquele nosso alerta de pedir à nossa comunidade que mantenha em dia o seu esquema vacinal contra a Covid-19, porque temos condições de vacinar nas nossas UBS toda a nossa comunidade que está incluída nas faixas etárias de idade. Obrigado, secretário, pela entrevista. Boas notícias. Eu que agradeço mais uma vez, Sanarelo, você que é um jornalista nato, fareja a notícia e corre atrás mesmo e traz, através do patrocínio online, as informações com credibilidade, com seriedade, e informando a nossa comunidade. Nos ajuda sempre realmente a levar as boas informações aí à nossa comunidade e os nossos alertas também. Então, o patrocínio online é um parceiro da Secretaria Municipal de Saúde em buscar aí realmente o melhor a toda a nossa população de patrocínio. Te agradeço. Um forte abraço.